O que me levou a primeira vez de verdade no bairro de Fandango foi o Dauro. O Dauro é um mateiro aqui do Iguape, ele é morador de comunidade tradicional. Eu o conheci há um tempo atrás e na verdade a cultura tradicional caissara se abriu para mim quando eu conheci o Dauro. Conheci o Seu Sátiro, que foi uma figura lendária daqui da Jureia, que ele era meio um mestre espiritual das comunidades tradicionais da Jureia. Foi um passadinho lá na casa do Seu Sátiro. Seu Sátiro e a mulher dele sentados no cantinho da sala, eles ficavam observando porque homem e mulher não podiam se tocar durante o bairro de Fandango. Eles dançam o passadinho, era dançado na sala da casa dele, numa sala de chão batido. Quando eu comecei a perceber que tinha algo de organização social por trás desse processo do Fandango, que não era uma dança simplesmente, não era uma música simplesmente, mas que tinha todo um contexto, eles dançavam para São Gonçalo antes de abrir o baile. As mulheres não dançavam com a cabeça levantada, todas as mulheres de cabeça baixa dançando, não podiam olhar para o companheiro, para quem estava dançando. Você não convida uma mulher para dançar, você vai para a roda, bate palma, fica batendo palma em roda, e aí as mulheres vão vendo quem está batendo palma. Se está batendo palma é que você está chamando um par. Conforme o seu par vai chegando, você vai parando de bater palma, então elas sabem quem está sem par para ir no lugar. Depois viram um de frente para o outro e eles começam a trançar assim, arrastando o pé que tem um som lindo do passadinho. Fica um tss, 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 no chão do pessoal dançando, que mistura com o som da rabeca e da viola. Comecei a descobrir aquilo e eu não acreditava. Falei, que coisa incrível essa história. Na festa de São João, que é uma festa que acontece até hoje lá, eles fazem uma grande fogueira, sobem o mastro para São João e depois que a fogueira já está caída, eles espalham pelo quintal toda cinza e eles começam a andar em cima da cinza. Falei, como é que pode isso? Aí parei na beira da roda, assim, né? E aí fiquei ali, falei, não é possível que eu vim até aqui, não vou andar em cima desse negócio, né? E fiquei por ali e tal, daqui a pouco já arranquei o sapato e fiquei tomando coragem, né? Eles fazem assim, dão uma volta e assim, tem que fazer uma cruz em cima da brasa, né? E aí veio uma menininha, tinha uns oito anos, assim, né? Parou do meu lado, assim, terminou a coisa dela e parou do meu lado, eu já suando, desnervoso, de vontade de fazer e tal. Aí eu falei assim, escuta, não queima. Ela virou para mim e falou assim, é só você acreditar que não. Oito anos tinha a menina. Eu pá, 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 dei a volta e pá, 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 pá. Aquele chão vermelho embaixo, assim, calor enorme vindo do chão. Sei lá porque não queima. Eu acreditei. Eu acreditei.